Boa tarde, amigos. Estou novamente aqui no Orquidário Guarapari, ao lado de Luiz Couto Orquidófilo. Vim filmar hoje a floração das orquídeas dele no Orquidário, para mostrar para vocês um pouco das belezas aqui novamente. E eu vou fazer um vídeo agora da extensão do Orquidário, que temos florido, e depois eu vou gravar alguns vídeos pausados para vocês verem, sobre cada espécie, algumas aulas sobre cultivo. Luiz ao meu lado. Vamos mostrar para vocês algumas labiatas floridas. Aqui nós temos semialba, tipo, temos rubras, essa pincelada é maravilhosa, muito linda. Integrolata, atrocorpúria, latifo, muito linda. E semialbas. Nós vamos rodar aqui nas bancadas e mostrar as semialbas também. Muita floração de Catlea butata. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre elas, porque muitas pessoas amam, e o cultivo disso é muito fácil, Luiz, é que ele tem uma variedade incrível, muito grande dessa coleção. Nas exposições, as gutatas do Luiz fazem grande sucesso, porque as pessoas amam, e é uma orquídea da nossa região, muito valorizada por aqui, por nós, e muita variedade. Aqui nós temos as forbeses, muito lindas, paixão nacional, Catlea forbeses, Catlea bicolor, maravilhosa. Muito, a forma perfeita, impressionante. Aqui ainda brinde. Eneira citrina, é um tom áurea, né, diferente do normal. Muito cheirosa. Muito linda. Mais glitata florida. Olha a forma dessa planta. Essa é uma planta bem diferenciada. Impressionante, diferenciada. Uma semialba. Uma semialba. Nós vamos só mostrar as belezas, e depois eu vou fazer um vídeo comentando só sobre essa espécie, manejo, cultivo, e o que o Luiz tem para agregar para a gente sobre isso. Nós estamos num dia chuvoso aqui, no orquidário, né, mais butatas, lamigatas, olha, ainda desabrochando. Olha a forma dessa planta. Muito linda. Cruzamento excepcional, né. Aqui a gente tem uma outra semialba nativa. Essa planta é a única planta lisa encontrada na região de Guarapari. Muito bacana. Mais labiata florida. Aqui o berçário dele. Tudo muito lindo. Começou a chuva, vai atrapalhar um pouco o áudio, mas já estamos dando continuidade. Para cá, mais butatas abrindo, Outras completamente abertas, muito lindas. Cerúlias. Cerúlias ainda abrindo. Muito linda. Quero mostrar para vocês aqui no orquidário que já começou algumas valquerianas a florir também. Temos aqui uma catéria estrangeira também, catéria religiana. Aqui temos uma valqueriana ainda abrindo. Muitas valquerianas da coleção. Mais valquerianas abrindo. E é esse escândalo de floração que nós já tiramos fotos aqui antes. Muito linda. Uma planta muito antiga na coleção do Luiz. Uma da origina nativa. Nativa, né Luiz? Muito antiva. Muito linda. Aqui nós mostramos também no começo do vídeo as labiatas. Aqui é um lote das semi-albas. Muito lindas. A forma dessas plantas impressiona. Muito perfeitas. Algumas ainda abrindo. Outras completamente abertas já. Essa aqui é uma mais suave. Mato porcúria. Tudo muito lindo. Agora eu quero mostrar aquele lote do Luiz ali também. Vamos ver o meu usuário. Aqui temos as labiatas. Um resultado bem raro na coleção, né Luiz? É, essa é uma planta bem diferenciada. Porque além dela ser íntegra ou lata, ela também é flameada. Difícil de você ver uma planta nesse padrão aí. Que lindo também. Aqui temos uma alba, né Luiz? Muito linda. A textura impressiona. Muito bonita. Aqui temos, aguardando a floração desse ano, muita valqueriana. Os melhores cruzamentos que você vai encontrar aqui. E eu quero deixar um relato de que qualquer dúvida de cultivo, qualquer compra que se queira fazer, pode procurar o Luiz ou o Torquidófilo no Facebook. E também o site www.orquidaroguarapari.com.br. Você vai encontrar frascos, orquídeas das mais diversas espécies. Muitos cruzamentos fenomenais que estão dando resultados assim, excelentes para o cultivo. Valqueriana, Labiata, Varneri, Bicolor. Tudo você vai encontrar lá. As butatas também, que tem muita coisa aqui à venda. Das que eu mostrei que são de coleções. Outros cruzamentos de resultados desses cruzamentos, você também encontra no site. Ou com o próprio Luiz no Facebook, né Luiz? Pode chamar ele lá. Eu acho que a quantidade de amigos dele já excedeu, mas se chamar no Messenger por ele, ele vai responder também. Depois eu vou estar finalizando o vídeo com o telefone do Luiz Couto também, para você poder ligar. E até encomenda, às vezes alguma coisa que a pessoa quer um cruzamento específico, pode ver com ele. O cultivo dele aqui é excelente. Vaso bem drenado. Sansão do Campo, Camará que ele usa, Peró e alguns outros. Eu já fiz vídeo sobre cultivos em madeira. Ele também usa casca de peroba, cajazinha. Ele tem muita coisa aqui também. E o desenvolvimento das orquídeas assim, nesse cultivo acoplado, que ele também usa, é fantástico. Olha só. Algumas muito mais desenvolvidas. Esses são bem-seimplantados, né? Ainda estão em fase de enraizamento. Mas os antigos, você vê que eles adaptam muito bem esse tipo de cultivo. Porque ele fica mais seco, mais drenado, né? Então, a gente que está em uma região muito quente, que molha demais, tem que ser assim, para poder não dar problema de cultivo. Entendi. O áudio pode ficar um pouco baixo, mas é porque está chovendo muito aqui. Como o orquidário dele é uma estufa, é fechado, nas laterais ele tem a chuva que propicia muito bem esse clima agradável do ambiente aqui. Isso até serve de exemplo para muitas pessoas que estão construindo orquidário, alguma estufa em casa, um cantinho melhor. Isso é muito apropriado. Agora, vamos dar uma circulada aqui nesse outro espaço, que eu quero mostrar a coleção de ametistoglossa dele. É uma coleção vasta, muita variedade. Eu fico babando aqui, porque eu fico namorando isso de perto. São plantas selecionadas, de cruzamentos muito superiores. Tem um valor agregado, mas para quem gosta, isso é uma coleção. Tudo isso aqui, desde o início até o final do orquidário dele, é só cacleia ametistoglossa. A coleção do Luiz é a coleção mais completa que eu conheço. A minha deve ser 1% que tem aqui, e eu tenho muita. Mas o que eu tenho de melhor saiu daqui algum dia também, né? São plantas que nós podemos ver, são plantas muito antigas, grandes, muitas raízes. Adoram cachepô, porque elas gostam de umidade, mas gostam de estar drenadas. Eu tenho muita. Áurea, o escoto tem a vontade para dar e vender. E tal, acho que nem tanto, nem vender nada nisso. Não tem preço, não tem valor estimado. Alba, Áurea, Colo Color, Vinicolor, tudo tem de melhor que é. E eu quero ir lá no final, porque eu quero mostrar para vocês uma curiosidade. Luiz, eu quero mostrar aquela plantação daquela Áurea. Ametistoglossa. Eu vou passar, tá chamando muito, vou buscar, enquanto isso é uma ótima de vida. Vou falar buscar para a gente. Porque a brotação de uma Tatlana e Soglossa Áurea, que eu gosto bastante das Áureas, impressiona muito em relação às outras. Porque enquanto muitas, tipo cerúlias e albas, albas, são muito verdinhas, claras, a gente pode ver que a ponta da raiz, até a brotação dela é bem clara, né? Nós vamos ver aqui que na Áurea isso acontece de uma maneira diferente. Olha a brotação de uma Áurea. Como ela é rubra, um vinho bem escuro. As pessoas erroneamente pensam que as Áureas têm que ter brotação clara por causa do tom da flor. Mas não é verdade. Quando você for comprar um cílio de uma planta com características de Áurea, se ela tiver essa brotação mais escura, mais avermelhada, a chance dela ser Áurea é maior. Pois é. E a busca do melhoramento genético sempre acontece com todas as espécies. Creio eu que o que não foi produzido em larga escala para melhoramento genético ainda vai ser. E as pessoas sofrem, infelizmente, com muito anúncio de internet, de planta Áurea, muito barato. A gente sabe que, a gente conhece um pouco mais, é um cruzamento, um resultado excepcional que tem um valor agregado muito alto. Então, não é vendido barato. Então, quando a gente vê isso sendo vendido barato, a gente estranha, causa estranheza. Então, são detalhes que é muito bom a gente procurar perceber. Se você vai comprar uma metista Áurea, uma oferta, por exemplo, e você vê um brotinho claro, ela não vai confirmar uma Áurea e, às vezes, isso nem é 100% de certeza. Mas, nesse caso, como o Luiz já confirmou com ele, ele já sabe que é. É um exemplo que eu estou mostrando de certeza, de clareza do que é possível. A chance de errar é menor. Pois é. Se você escolher, então, assim, avermelhada na... Agora, vamos andar mais no orquidário, que sempre tem uma coisa mais para mostrar. Quero mostrar mais uma Valkyriana dele que abriu aqui, muito linda. A de longe de ser a melhor dele do orquidário, porque a coleção dele de Valkyriana é excepcional. Mas eu quero mostrar para vocês essa aqui, vou ter tirado aqui, é muito linda. Muito cheirosa. O enraizamento perfeito. As outras, elas buscam a umidade das bancadas, o chão, né? Olha como é que é tudo muito lindo. Lembrando que o orquidário do Luiz Fouto aqui em Guarapari, para quem não conhece a cidade, é a nível do mar. A praia é logo atrás da gente aqui, poucos metros. Então, o clima dele, ele acertou, assim, em cheio o cultivo dele. Porque muitas pessoas penam, têm dificuldade, mas aqui ele, assim, está reinando. E uma coisa que eu quero mostrar também, para quem quer cultivar cidlens, que compra frasco, um jeito muito simples de economizar espaços. Lascas de peroba, com cidlens aclimatados já crescendo, se desenvolvendo. Ele tem muito disso aqui nas bancadas. Aclande, Valkyriana, Nobilion. É muito o que ele tem aqui, né? Então, é como eu já falei e repito. Quer procurar um orquídeo com qualidade, cruzamentos excepcionais? Procuram meus contos na internet. Vou repetir. www.orquidaroguarapari.com.br Você encontra a página com diversas fotos das matrizes, dos cruzamentos, dos resultados. E não tem chance de errar. Vou encerrar esse vídeo por aqui com isso. Obrigado, Luiz. Obrigado. Tá? E o próximo eu continuo mostrando as espécies cada cultivo. Tchau, tchau. 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 Tchau.